Bom, né? Vamos falar agora da digitalização da TV Canção Nova, porque tem novidade no sul do Brasil. A cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, já está recebendo o sinal HD. A sintonia do canal digital é 52.1. E para implementar as novas tecnologias e melhorar a qualidade da TV, a Canção Nova conta com a ajuda de sócios, amigos, benfeitores, de você que está aí do outro lado da tela. Acesse clube.cancionova.com e veja a melhor forma de você contribuir. Associe-se. Estamos com 55% na campanha de setembro, que está terminando. Só tem mais três dias úteis. Colabore. Obrigado por sua contribuição.